e boa tarde boa noite galera aqui hoje é sexta-feira entrando aqui no que também tem obra aqui também tem hora galera também tem hora comecei a fazer aqui você fazer ontem aqui trouxe um ajudante ontem eu tava sempre trabalhando só falei vou ver se vai compensar trouxe um ajudante aqui ontem aqui ó fiz aqui uma pezinha aqui ó só plaqueando só fazendo plaqueamento o patrão que é produção aí tá botando a equipe dele só para a plaquear ou para fazer estrutura e a máquina aqui de monitora tá só no ele tá meio que sem que entrar em acordo comigo por causa dessas sonetas aqui né dos cortineiros né dos rasgos que vai gente tem os rasgos ali ó e aí cada apartamento desse tem 71 metros 71 73 metros dois quartos duas casas de banho e uma sala grande aí o carro e aqui o outro dois meses daqui daqui é só dois ó e aí aqui é só pois é galera aqui também tem obra olha depois eu vou para aquilo ali ó eu tô no terceiro ainda ainda falta quatro aqui nesse que eu tô os caras já estão estruturando lá daqui meu dia eu já vou subir aqui para o outro olá vez dá para ver aí ó eu tava naquele meio do meio aí agora falta esse cara tão fazendo estuco aqui vamos começar a estrutura que é a semana que vem e aí aqui vocês veem que aqui também tem obra ver se dá para ver aqui ver se vocês conseguem ver ali ó vendo os caras estão subindo outra torre lá do lado vocês prestem atenção lá vendo esse prédio aqui aqui que os cara também já estão fazendo chumbamento de caixinha o mês que vem também já se não parar aí né se as doenças aí não atrapalhar menos cara continua dando continuidade no outra torre lá então é uma torre atrás da outra e do outro lado já vão projetei projeto para outras torres e vamos ver se dá certo né vamos ver por enquanto tô indo aí devagar mas vai dar certo é nóis galera é nóis é nóis agora tô equipado parafusadeira cinto tudo organizado aqui falou aí abraço aí cambada de bicuts e aí e aí